Informação ao vivo pra você que a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2024-2025 do IBGE teve início nesta semana e vai percorrer mais de 100 mil domicílios em 72 municípios aqui do nosso Piauí. Vamos saber o objetivo desta nova pesquisa com a Bruna Leão que está ao vivo e tem todos os detalhes a respeito desse assunto. Mais uma pesquisa e é preciso orientar o nosso telespectador diante da visita, né, isso? Dos agentes aí, dos pesquisadores que vão de casa em casa, é isso mesmo, Bruna, é com você. Bom dia, Trace, bom dia a você que está em casa, é isso mesmo. É uma pesquisa muito importante, o objetivo é justamente entender e traçar os padrões de consumo e as condições socioeconômicas das famílias brasileiras e por isso a gente vai conversar agora com o Supervisor de Disseminação de Informações do IBGE no Piauí, Eder Mendes. Bom dia, doutor, eu queria que o senhor falasse para a gente de que forma que esses dados vão contribuir, né? É a partir deles que são formuladas, inclusive, políticas públicas de ajustes, de índices de inflação, não é isso mesmo? Bom dia a todos. É, a pesquisa de orçamentos familiares que o IBGE lançou a partir desta segunda-feira e na campo em mais de 2.600 domicílios piauienses a mais de 100 mil domicílios brasileiros é uma pesquisa talvez das mais ricas que nós fazemos, tá? Porque ela vai permitir que a gente veja as condições de vida da população a partir dos seus orçamentos familiares, dos seus gastos, né? A partir do que as famílias gastem com alimentação, com habitação, com transporte, a gente vai traçar uma radiografia da qualidade de vida dos brasileiros. E isso vai permitir, por exemplo, que se traçem políticas públicas, né? Voltadas à população, por exemplo, se os gastos com saúde estiverem demasiados, pode haver uma melhoria do serviço de saúde, inclusive fornecendo alguns medicamentos. Um exemplo, por exemplo. Se os gastos, por exemplo, com transporte da população estiver representando uma parcela muito alta do orçamento familiar, pode ser que seja instituído em algum local, seja a nível estadual ou municipal, algum subsídio ao transporte, por exemplo, também. Então, outro uso dessa pesquisa vai ser para reponderar os itens de produtos e serviços consumidos pela população dentro dos índices inflacionários. Será que, por exemplo, nós temos um índice de inflação passado, o NPC, em que nós tínhamos aquele serviço de locadoras de vídeo? Seguramente, hoje em dia, nós não temos mais, mas isso ainda faz parte. Hoje em dia, o que está sendo usado? O streaming. A gente vai ter que reponderar, tirar, por exemplo, locadores de vídeo e colocar agora, por exemplo, serviços de streaming ou produtos de consumo que a população brasileira até um tempo atrás não utilizava e que agora está sendo mais utilizada. A gente vai poder ver qual é o peso de cada um e readequar dentro do índice de inflação, permitindo conhecer cada vez mais o peso de cada item dentro do orçamento familiar. Com certeza. E tem uma importância enorme que as pessoas respondam as perguntas, o formulário inteiro, respondam ali com base na verdade e que deixem os agentes fazendo o seu trabalho. De que forma que pode garantir também a segurança de quem está em casa para que eles possam identificar quem são os agentes? Primeiro até é interessante que a gente diga que essa pesquisa não é, por exemplo, tão rápida como foi feita no censo. No censo, por exemplo, uma pessoa respondia aos questionários em 30, 40 minutos. E a gente visitou todos os domicílios do país. Neste agora, a pesquisa vai durar 12 meses. A gente vai, na realidade, a cerca de 100 mil domicílios brasileiros, uma amostra apenas. Mas a cada visita, cada ida aos domicílios, vão ser mais ou menos de 5 dias. Por quê? Porque, na realidade, a gente vai pegar várias informações, as pessoas vão ter que listar todas as suas despesas, tá? E como reconhecer, por exemplo, esse técnico do IBGE? É importante que as pessoas vejam que o nosso técnico vai estar com um boné do IBGE, vai estar trajando um colete, por exemplo, vai ter um crachá aqui na frente do seu colete, inclusive com QR Code, que você pode apontar a câmera do seu celular e vai receber de volta a foto, o nome, a matrícula daquela pessoa que está ali entrevistando, dando mais segurança ao morador. Muito obrigada pelas informações. Então é isso, Três. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Bruna, por tantos detalhes a respeito dessa pesquisa, é realmente fenomenal a população ter atenção a isso. Muito obrigada, eu te espero amanhã com muito mais.